São grupos que não aceitam estrangeiros dentro do país e atacam as pessoas na rua no geral, não só brasileiro. Qualquer pessoa que for estrangeiro, eles atacam. Ainda assim, comparado ao Brasil, a gente se sente muito mais seguro. O poder aquisitivo aqui é muito diferente do que a gente tem no Brasil hoje. Bom dia, bom dia! Finalizei aqui a edição de mais um vídeo do projeto Morar Fora. E o país dessa semana é um que vocês sempre pedem pra gente, porque a galera tem muita dúvida na hora de escolher um país pra fazer intercâmbio. Se escolhe a Austrália ou se escolhe a Irlanda. A gente convidou o Rafa e a Indy, que moram lá em Dublin há mais de um ano, e contaram um pouquinho pra gente da experiência deles nesse período. Tá muito legal, enquanto eu editava o vídeo aqui, eu aprendi muita coisa sobre a Irlanda. Além de informações sobre custo de vida, aluguel, valor de intercâmbio, quanto custa uma escola de inglês na Irlanda, eles trouxeram informações também sobre curiosidades da Irlanda. E uma delas me chamou muita atenção, que foi com relação à violência contra estrangeiros na Irlanda. Eu não fazia ideia de que isso existia lá, mas eu não quero dar muito spoiler. Então acompanha o vídeo aí até o final. Espero que vocês curtam, beleza? Oi, gente! Gratidão por fazer parte do canal de vocês hoje aqui. Estamos na Irlanda, Rafael, em Indy Ara. Indy! No canal Se Vai Bora. A gente tem um canal aqui onde a gente dá todas as informações do que as pessoas precisam saber pra fazer intercâmbio aqui na ilha, né? Porque a Irlanda é uma ilha, pra quem não sabe. Isso. Nós somos baianos e estamos aqui há um pouco mais de um ano, um ano e meio por aí, e a gente veio pra cá estudar inglês. E um dos motivos da gente ter escolhido a Irlanda é porque tem a possibilidade de estudar e trabalhar. Hoje a gente mora na capital, que é Dublin, e é onde tem mais brasileiros também, porque pela possibilidade de trabalhar, é um dos lugares que tem mais oportunidades de trabalho. Aqui tem grandes empresas, tem muita gente que vem pra cá como estudante de inglês e trabalha ali como minder, como cleaner, trabalhos muito comuns pra intercambistas, mas também tem muito caso de pessoas que conseguem ser efetivado na área de formação que elas tiveram lá no Brasil. Exatamente. Essa possibilidade de conseguir um visto também atrai muitos brasileiros pra cá, não só brasileiros. 10% de toda a população da Irlanda é de imigrantes. Então aqui você vai encontrar muito polonês, muito alemão, muito espanhol, porque aqui é um país que tem atraído muitas empresas. Então aqui você vai encontrar a sede do Google, do Twitter, do Facebook. É um polo tecnológico aqui na Irlanda e atrai muita gente de fora, o que traz essa multiculturalidade. Então aqui você vai escutar todos os tipos de sotaque de inglês, não só o inglês do irlandês, que já é difícil em si, né amor? É difícil esse sotaque. A gente escolheu a Irlanda pela possibilidade de viajar pela Europa, é uma coisa que chamou muito a nossa atenção, poder viajar pela Europa. A gente já fez algumas viagens por aqui, já fomos em Londres, já fomos em Roma, em Lisboa, em Portugal. E assim, a acessibilidade é outra. Trabalhando aqui como lavador de prato, que eu trabalhava na época, e eu trabalhando no Starbucks fazendo café, a gente foi pra esses três países com o dinheiro que a gente fez aqui. Exatamente. No último ano a gente não conseguiu viajar, né, por causa da pandemia, mas sim é muito fácil, é muito acessível. Então foi uma das coisas que chamou muito a nossa atenção. E esse lance da multiculturalidade também. No meu trabalho eu tenho amigas da Coreia, tenho amigas da Espanha, da França, Então você consegue ter esse contato com pessoas de vários lugares do mundo. Aqui tem companhias aéreas, e as duas mais conhecidas são o Ryanair e a EasyJet. São companhias aéreas que oferecem passagens ali a preço, sei lá, de banana. Vou falar nessa expressão assim. Porque você chega lá no site das empresas, você encontra uma passagem daqui pra Londres, quando a gente comprou, por exemplo, ida e volta a 20 euros. Então essa possibilidade de viajar também é o que atrai muita gente pra cá. A gente estuda hoje aqui com um visto na modalidade que se chama Stamp Tool. Então a gente pode trabalhar part-time, né amor? Mulheres são melhores pra lembrar dessas datas. A gente pode trabalhar 20 horas e a gente pode trabalhar 40 horas no verão. Quais são as datas? A gente pode trabalhar 40 horas no verão, que é o período de junho a setembro, verão europeu. E de 15 de dezembro a 15 de janeiro. E também tem aquela movimentação ali do Natal. Mas também tem a possibilidade de você ter dois trabalhos de 20 horas. Ou um trabalho que seja registrado, outro não. Eu já trabalhei um período fazendo café e outro período ao mesmo tempo conciliando com o trabalho de babá. Então tem várias opções aqui de trabalho. Você vindo com o inglês já, uma basezinha no inglês já ajuda bastante. Porque eu demorei um pouco, que eu vim com o inglês super zerado. A Rafa já veio, né? Com o inglês melhor e consegui um emprego com menos de um mês. Eu cheguei aqui já ali tentando aprender. A gente vem pra cá pra estudar, mas é sempre bom estudar um pouco no Brasil. E eu demorei três meses pra conseguir meu trabalho registrado. Mas antes disso eu já tava trabalhando ali fazendo uma limpeza. Cuidei de criança também nesse meu período. Fiquei fazendo café por mais de um ano. E hoje eu tô trabalhando no supermercado. Então assim, a gente consegue passar por vários tipos de trabalho aqui. E o bom é que o mínimo hoje é que paga por hora. Então o mínimo é 10 euros e 20 centavos. Exatamente. No meu trabalho, hoje eu sou segurança. Eu ganho 11 euros e 65 centavos por hora. Então como a gente falou, a gente pode trabalhar 20, pode trabalhar 40. Mas às vezes as empresas dão mais de 40 horas, 50, 60 horas. Nesse período que pode trabalhar. Exatamente. Vai depender do gás que você tem pra trabalhar. Dá pra fazer uma grana muito boa aqui. Então hoje como segurança eu ganho 11,65 a hora. Mas eu já fui delivery, já fui kit importer. Tive uma semana que fui garçom. Qual foi o trabalho que eu fiz aqui? Além desses? Ah, foram tantos. Foram tantos trabalhos, gente, que a gente acaba até esquecendo. Mas enfim, o melhor de todos até hoje foi segurança. E sendo segurança aqui, a gente acaba vendo um pouquinho do lado negativo. da coisa. Porque aqui funciona da seguinte forma. É muito seguro aqui. Indy sai aqui, eu fico tranquilo, fico despreocupado. Porque é um país seguro. Sim, a gente for comparar com o Brasil. Mas recentemente a gente tem tido problema com grupos de adolescentes. Que são chamados de knackers aqui. Os brasileiros chamam eles de naná. Pelidaram de nanás. São grupos que não aceitam estrangeiros dentro do país. Ou que não tem muita educação. Vem já de uma formação ali sem educação. E atacam as pessoas na rua no geral. Não só brasileiro. Qualquer pessoa que for estrangeira, eles atacam. Então estava atacando deliveries. Estava atacando pessoas que estavam andando na rua com ovos. Empurrando as pessoas no rio. Então a gente acabou ficando com um pouquinho de preocupação nos últimos meses. Em relação ao ataque dos knackers. Porque tem aumentado bastante. Inclusive foi notícia nacional no Brasil esses ataques. Então é uma das coisas que acaba fazendo perder um pouquinho. Faz com que a Irlanda perca um pouquinho o brilho. Mas ainda assim, tem muita gente que vem perguntar pra gente. Ah, vale a pena ainda? Como é que funciona? A parte boa compensa. Porque ainda assim, comparado ao Brasil, a gente se sente muito mais seguro. O poder aquisitivo aqui é muito diferente do que a gente tem no Brasil hoje. A gente vai no supermercado. Com 45 euros por semana. A gente faz uma ofera e come muito bem. Coisa que tipo salmão no Brasil pra gente era super caro. Que a gente compra e come horrores. Então a acessibilidade aqui é outra. O que é mais caro aqui. E acho que vai ser em todo lugar assim, né? Geralmente tem essa média. Que é o aluguel. A gente mora num estúdio pequeno hoje. Que foi um machado. Porque na época que a gente procurava a maioria dos estúdios. Era de mil euros pra cima. E esse estúdio que a gente mora hoje é 850 euros. Por mês. É, por mês. Por mês. É que a gente paga por mês. Quando você chega no primeiro mês ali. Que você assume uma casa. Você tem que pagar o valor do aluguel. E o depósito calção, né Rafa? Exatamente. Então você pagou ali 850 euros na primeira vez. Você vai ter que pagar 850 euros duas vezes. Aí depois quando você for embora da casa. Você pega os 850 euros no caso. Que você deu como calção. Eu acredito que funciona dessa forma em vários países aqui da Europa. E funciona mais ou menos assim. A depender do trabalho que você seja selecionado lá pra trabalhar. Você vai ganhar por semana. Ou por quinzena. Ou por mês também. No meu caso. Eu já recebi por semana. Mas hoje eu recebo por quinzena. Indy. Ela recebe já o dela por semana. É, já passei há um bom tempo no Starbucks. Eu recebia por mês. A maioria dos trabalhos aqui pagam por semana. E agora eu tô recebendo por semana. Uma coisa importante é. Que se você vier um, dois ou três meses. Que é como visto de turista. Pra estudar. Você não pode trabalhar. O acesso ao estudo e trabalho. É com visto de oito meses. Que você compra o pacote. São seis meses de curso. E dois meses de férias. Então é sempre bom relembrar isso, né. Às vezes as pessoas ficam na dúvida. E por exemplo. Eu e Rafa. A gente veio em casal. Mas cada um fez a sua parte como estudante. O visto de estudante infelizmente. Não dá direito a dependente aqui na Irlanda. Então não teria como a gente ser casado. E só um estudar. Na nossa época. Quando o euro não tava tão caro. Como tá hoje, né. A gente gastou 35 mil reais. Cada um. Com investimento total. Pra poder fazer o intercâmbio aqui na Irlanda. É. E um outro ponto. Ainda voltando em relação ao aluguel de casa. Aluguel de casa aqui. Ele é muito difícil. E geralmente. Eu falo mais especificamente. Aqui na cidade de Dublin. É caro. Porque assim. Existem muita demanda. São muitas pessoas vindo pra cá. Então por exemplo. A pessoa que vem solteira. Ela vai gastar uma média ali. Se ela quiser morar sozinha no quarto. 600 euros. Porém o custo de vida com as outras coisas. Pode ser um pouquinho mais barato. Mas você vai precisar trabalhar mais de 20 horas. Pra você poder também juntar uma graninha. Ou fazer a graninha ali. Pra poder viajar. Porque é o que geralmente a galera faz. Vem pra cá. Paga a renovação. Porque o estudante. Ele pode ficar aqui estudando inglês. Durante dois anos. Se ele quiser ficar mais tempo. Ele fica até sete anos como estudante no geral. Ele pode fazer uma faculdade. Pode fazer uma pós-graduação. E até ter um período ali. Pra poder arrumar um trabalho. Pra dar um visto permanente. Então o que a galera vem pra cá e faz. Vem pra cá. E nos oito primeiros meses ali. Se adapta no país. Consegue o dinheiro de fazer a renovação. Ele vai pagar a renovação. É uma média de renovação. Entre 1.500 a 2.000 euros. Então o pessoal passa ali os oito meses. Fazendo essa grana. E levantando a grana também. Pra fazer a Eurotrip. Né? Pegar o avião da Ryanair. E sair viajando. Conhecendo alguns países da Europa. Então dá pra fazer essa grana. Muita gente faz isso. Né amor? Isso. Esse valor de investimento pra vir pra cá. Não é só com a escola. Né? Hoje uma escola de inglês. Ela pode custar de 3.000 reais pra cima. Né? Depende também da cotação do euro do dia. Mas além da escola. A gente tem que pagar o visto aqui. Quando chega. Que é 300 euros. A gente faz o visto aqui. E também tem que comprovar 3.000 euros. O governo exige que você tenha uma comprovação. Em mínimo de 3.000 euros. E a gente aconselha que você traga no mínimo 4.000. Porque em primeiro momento você não sabe quanto tempo você vai levar pra poder arranjar um trabalho. Então a gente acha que 3.000 euros fica muito apertado. Porque quando você chega aqui você já... O ideal é que você já agende a visita na imigração do Brasil. Então ali os primeiros dias você vai estar gastando. No nosso caso cada um trouxe 4.000 euros pra comprovação. Por isso que dá esse investimento tão alto, né? No início. Mas eu acho que compensa porque aqui você consegue trabalhar e viver bem. Você trabalhando as 20 horas dá pra você viver, tá? Dá pra viver, dá pra pagar as coisas, dá pra comer bem e tal. Pra juntar dinheiro, trabalhando 40 horas. Por isso que a gente sempre tenta quando falam assim Pode trabalhar 40 horas. A gente trabalha 40 horas. Que é aí que a gente junta dinheiro, né? A gente comprou muito equipamento aqui. A gente viajou, fez essas viagens. Nesse momento que a gente ficou em casa. A gente juntou dinheiro. Então trabalhando 40 horas quando fala que pode. A gente trabalha pra valer. E aqui o lockdown foi muito restrito. A gente precisou ficar em casa mesmo. Não podia sair. A gente tá praticamente um ano já. Vai fazer que a gente tá casa-trabalho. Trabalho-casa. Porque a gente tá tendo aula online. Então a gente não tá podendo fazer nada. Não tá podendo viajar. Não tá podendo ir pra outras cidades menores. A gente também não pode ir na casa dos amigos. Visitar os amigos. Tá tudo restrito. Pode ter até multa. Caso a gente decida sair daqui e ir na rua ali. Na casa de um colega. Na casa de um amigo. A polícia chegou lá. Pode aplicar uma multa alta. Então infelizmente isso prejudicou muito o nosso intercâmbio. Isso. O Réveillon mesmo passou e eu e Rafa aqui em casa. O Réveillon foi em casa. Então assim. O lockdown que começou 13 de março de 2020. A gente já tem um bom período sofrendo os efeitos da pandemia. Mas vamos lá. Num período normal. Sem pandemia. Sem pandemia. Vamos falar da parte boa. Qual é a parte boa de vir pra cá? Aqui, como eu falei. Tem essa possibilidade de viajar pela Europa. É muito acessível. Pra você ter uma noção. Eu e Rafa gastamos 500 euros em cada viagem. Com tudo incluso. Com passagem. Com hospedagem. 500 euros. E nós dois juntos. Ou seja. Vamos dizer que uma pessoa solteira ali gasta 250 euros. E a gente passou 4 dias em cada destino. Então a gente conseguiu aproveitar bastante. Quando a gente pesquisou também sobre intercâmbio. A gente pesquisou sobre Austrália, Nova Zelândia, Canadá. Mas na nossa pesquisa também. A Irlanda era um destino mais barato. Mesmo sem dinheiro. Ainda assim era um pouco mais barato. Pra poder chegar até aqui. Acho que é por isso que tem tanto brasileiro aqui. Nessa mesma demanda. Exatamente. De aprender inglês. É muito bom também. Porque assim. O sotaque do irlandês. Ele é bem difícil. Então se você aprendeu sotaque irlandês. Meu amigo. Você consegue deslanchar nos outros. Essa é uma parte muito boa. A gente também consegue ter uma comunidade muito forte brasileira aqui. Que sempre se ajuda. Né. Além de você estar conhecendo outras pessoas de outros lugares. Como a gente falou. É muito multicultural. Então a gente gosta muito. E a parte boa daqui compensa muito. É. A parte negativa daqui é o clima. Calma. Deixa eu terminar a parte boa ainda. Não acabou ainda não. Tem mais coisa. Tem mais parte boa. Pode falar. E mesmo com esse gasto que a gente tem com aluguel. O custo de vida também. A partir do que você ganha. Também acaba sendo um pouquinho baixo. Né. Porque por exemplo. A gente paga caro o aluguel. Mas a gente vai no supermercado. E faz uma. A gente gasta por mês ali. Uma média de 180 euros com o supermercado. No geral. A despesa que eu e o Indy tem como casal. É entre 1300 e 1400 euros hoje. A gente indo para a academia. Né. A gente tirando dinheiro para lazer. Porque a gente tira uma grana. Para todo final de semana a gente fazer alguma coisa. Com 20, 30 euros você consegue ali tomar uma parte. Você consegue pegar o transporte. O transporte aqui ele é um pouco caro. Você paga ali 20 euros como estudante por semana. E você consegue ter acesso ao transporte limitado. Aí você consegue ir em outras cidadezinhas e tal. Mas em relação às outras coisas. A gente acredita que o transporte e o aluguel são as partes mais caras. Mas com bicicleta aqui a gente consegue fazer tudo. Muita coisa. E é que a gente aprende a andar muito. Exatamente. Porque a cidade ela é toda asfaltada. Ela é toda organizada. Tem essa questão da segurança. Tem infelizmente a questão dos nácaras. Mas ainda assim. É muito seguro. Se a gente for comparar. É muito seguro. A gente tiver as meninas andando na noite. Porque aqui o pessoal gosta muito de correr. Não sei como. Porque é muito frio. É a parte negativa. A parte do frio. Porque a gente tem ali 3 meses. 4 meses de sol. Até 10 da noite. Até 10, 11 da noite. É quase metade, metade. Esse período do verão é um período muito legal. Porque o sol ele vai até 10 horas da noite. Então é muito legal. Amanhece tipo sei lá. 6 da manhã. 5 da manhã. É. 5 da manhã. E vai escurecer lá para 10 da noite. Então você consegue fazer muita coisa. Porém no inverno é o oposto. Então fica tudo cinza no inverno. Vai escurecer ali a partir das 4 da tarde. E só vai amanhecer lá para as 9. E isso acaba sendo um pouquinho deprimente. Porque é muito tempo assim. É uma parte bem difícil. A gente que é baiano. Que gosta do calor. Do Dendê. Aqui é muito depressivo mesmo. A gente quer ficar em casa. É frio. É muito vento. Aqui não neva muito. Porque assim. A sensação térmica fica ali abaixo de zero. Mas geralmente está tipo 2 graus. Sensação térmica. Menos 4. Mas não chega a ficar tão abaixo de zero. Só que por ventar muito. A gente sente muito frio. E aí é o tempo todo nublado. Essa parte do inverno. Ela é bem dolorosa. E acho que por esse período. A gente está agora enclausurado. Por causa da pandemia. A gente está sofrendo muito. Então o clima é uma coisa que sim. Afeta. A gente acha que não afeta. Mas afeta bastante. Só que aqui. Como a gente falou. Tem uma paisagem bem bonita também. No verão. Eu amo a parte do verão. A gente chegou aqui. Tanto é que a gente indica. Que a galera tente vir. Entre primavera e verão. Porque você consegue adaptar no seu corpo. A gente chegou na primavera. E aqui dá para você aproveitar bastante a luz do dia. Porque aqui é conhecido como a Ilha Esmeralda. Tem muito verde. Tem paisagens muito bonitas. Muitos parques. Muitos parques gente. Aqui na esquina de casa tem um parque. Você anda mais um pouquinho. Tem outro parque. Então isso faz com que a gente tenha uma qualidade de vida muito melhor. Então se você quer saber mais sobre o intercâmbio da Irlanda. Você pode seguir a gente. Você vai embora. Tem todas as informações que vocês precisam saber sobre o intercâmbio da Irlanda. A gente agradece muito a participação. Muito obrigada Lidia. Tem até um vídeo de Lidia e Ulisses. Também lá no nosso canal no YouTube. E muito obrigado gente. Por a gente poder estar falando mais sobre isso. Dar a oportunidade das pessoas com informação. a saber que é possível sair do Brasil e fazer intercâmbio. E a Irlanda é uma ótima opção. A gente super recomenda. Então se você tiver a procura aí de fazer intercâmbio na Irlanda. Pode contar com a gente que informação a gente passa para vocês. É isso aí. Se vai embora. Beijo. Beijo. Obrigada.